Música No último dia 30 de junho aconteceu a final de futebol só site da AABB 2018, primeiro semestre. Campeonato movimenta vários atletas associado à Associação Atlética Banco do Brasil. Com a bola rolando, 12 equipes do futebol masculino adulto disputaram a primeira colocação. Em seis categorias diferentes. Na primeira divisão, o título ficou com o desafio jovem de Iporá. É muito importante ser campeão, lógico. Nosso time saiu no mata-mata, voltamos na repescagem. E a gente firmou o nosso ritmo de jogo. O Diego nos ajudou também. Hoje ele não veio para jogar a final. E o importante é estar divulgando o desafio jovem de Iporá. Essa comunidade terapêutica que há 22 anos está aqui em Iporá. E eu sou um fruto dali, libertei, já tenho já 15 anos. Estou aqui firme, forte, liberto. Então isso me gratifica muito, né? Poder estar colocando o desafio jovem, o nome do desafio jovem na AABB. Na segunda divisão, o primeiro lugar ficou com a equipe da Rodocar Autoposto. Primeiramente, agradecer a Deus, que foi uma oportunidade de ser bicampeão. E segundo, agradecer aos atletas, que trabalham bastante, a gente se entregaram bastante no campo. A organização do campeonato, que foi muito, está de parabéns também. E a festejar agora, que foi difícil. Graças a Deus, fomos campeões. Está certo, obrigado e parabéns. Falou, obrigado a você, né, Nelson? Na terceira divisão, quem levou o troféu de primeiro lugar foi a equipe do DW Comercial. É uma vitória muito importante, né? Nós lutamos, né? Ganhamos o primeiro jogo, empatamos o segundo, mas consideramos como uma vitória. E a AABB vem fazendo vários campeonatos aqui a nível de estado. Um dos melhores campeonatos das AABBs do estado de Goiás acontece aqui em Iporá. Ixi, demais da conta, está de parabéns. Tem que continuar desse jeito. Nível superior aos outros campeonatos aí. Está de parabéns. Na quarta divisão, a equipe campeã foi a equipe do São Vicente. Eu quero agradecer primeiro a Deus por estar participando desse torneio aqui hoje. E com o esforço dos amigos, dos irmãos que jogaram no meu time aí. Que deu o máximo, né, para nós chegarmos aqui. Nós lideramos o campeonato todo, deu o começo, quase o fim. Então nós merecemos essa vitória. E eles merecem muito mais que eu. E acho que está de parabéns a essa equipe. Parabéns a eles e parabéns a cada um que está participando do torneio aqui da AABB. Um abraço a todos. Na quinta divisão, o título foi para a equipe Super 10 Supermercado. A avaliação do campeonato foi em primeiro lugar. Eu quero agradecer por todos que participaram. Infelizmente, uns teve que ficar para trás, outros tem que seguir o caminho. Então foi o nosso destino de seguir o caminho. Foi muito bom, foi muito bem organizado. Está de parabéns mais uma vez, né, Nelson? Porque o ano passado eu fui campeão da quinta divisão para o campeonato passado. E agora de novo, né? Eu quero agradecer vocês e agradecer todo mundo que está aqui presente. A diretoria, o presidente. Do menino ao maior, do titico ao grandão. Então está de parabéns. Agradeço a todos. Obrigado. E pela sexta divisão, a campeã consecutiva foi o Sítio Castelo Toledo. O campeonato da BB, eu sou sempre suspeito para falar, né, porque eu gosto demais do campeonato. Acho uma organização muito boa, a arbitragem boa, tudo bom aqui na BB. Agora a partida, nós fomos bicampeão hoje, na mesma condição do campeonato passado. Perdemos a primeira, devolvemos o placar e ganhamos nos penas. Então o campeonato da BB sempre crescendo e sempre tendo mais adeptos para participação, não é isso? É isso mesmo, o campeonato da BB sempre crescendo. A gente ajuda no que for possível a equipe a organizar e ficar cada vez melhor, né? Obrigado e parabéns. Obrigado. A torcida também é um show à parte, até porque é uma festa voltada para a família. O campeonato da BB também tem espaço para a mulherada. E na final do futebol feminino, a equipe campeã foi a equipe Irmandade. O futebol na BB também tem espaço para o futebol feminino. Nós estamos aqui com o pessoal que foi campeã, a equipe da Irmandade. Nós estamos com a Karen, ela que é a capitã da equipe, para falar com a gente sobre essa partida e avaliação do campeonato. Karen, essa partida, a sua avaliação da partida de hoje e do campeonato. É bem interessante o campeonato daqui, mas tem que evoluir um pouquinho, porque aqui tem poucas meninas para jogar. Então são poucos jogos de ida e volta e apenas poucos times para ir para a final ou disputar o campeonato. Mas é bem legal aqui que a gente tem os treinos, dia de terça e quinta. Então a gente aprende bem aqui para tentar jogar, né? E o futebol feminino na BB sempre evoluindo. Graças a Deus. Está indo aí, né? A gente vai chamando as meninas e aí vai dando mais time um pouquinho. Mas está crescendo, está indo bem. Além do futebol adulto, a garotada também tem o seu brilho. Olha aí, então, filma lá, ó, filma lá. Falando com o presidente da BB de Iporá, o senhor Joseli, para fazer também a sua avaliação de mais esse encerramento de uma etapa, de mais um campeonato de futebol só site interno aqui na BB. Senhor Joseli, a sua avaliação em relação a esse campeonato que se encerra na noite de hoje. Boa noite. Boa noite. Olha, graças a Deus, tudo transcorreu muito em paz. Os times muito bem nivelados. Parabéns pela diretoria de esporte, que sempre é resultado nos pênaltis. Então, significa que houve um bom nivelamento de todas as situações. Então, parabéns às crianças, né? Muito bonito. E parabéns também às mulheres que jogaram. Então, as seis divisões foram muito bem dirigidas pelo nosso diretor de esporte. Então, quero agradecer a todos os funcionários da BB, toda a diretoria de esporte, todos os participantes, a você também, viu? Então, quero agradecer a todos e dizer que foi mais um campeonato feliz, certo? E, graças a Deus, o grande arquiteto do universo nos iluminou para que fizéssemos e realizassem esse torneio muito bem sucedido. E vamos agora para o nosso jantar e vamos para o nosso bailão mais tarde, viu? Muito obrigado a todos, viu? O diretor de esportes, Lázaro, também faz a sua avaliação em relação a este campeonato. Olha, cremos que a nossa avaliação é a mais positiva possível. Tem alguns contratempos que acontecem, imprevistos, mas nas demais áreas ocorreu tudo conforme a gente tinha planejado. E a festa teve sequência servindo um delicioso jantar. E logo após, show ao vivo na quadra de esportes da AABB. Música 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 Este foi o campeonato do primeiro semestre, já que a AABB tem dois campeonatos de futebol só site, além de dois campeonatos de futebol de salão. Nova Visão TV, a TV que você vê através da NET. Música 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 Música